Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de estudar a prova da Especialista de Aeronáutica do ônus 2022. Chegamos à questão 55 e essa daí diz o seguinte. Pedro é um treinista profissional que vem treinando 120 saques por dia. Porém, a partir da manhã, a cada treino, ele fará 5 saques a mais. Então, vai fazer 125, depois vai fazer 130, depois vai fazer 135 e ir formando uma progressão aritmética, né? A mais que um treino anterior. Se o objetivo do Pedro é alcançar 180 saques, ele conseguirá fazer isso no décimo, décimo segundo, décimo terceiro. Décimo terceiro é bom, né? Décimo terceiro vem em dezembro. Décimo quinto, isso aí eu não sei nem o que é, né? Talvez se eu fosse uma pessoa privilegiada eu soubesse que era décimo quinto salário, concedendo hoje o primeiro dia. Bem, questão clássica de progressão aritmética, né? Onde você tem que seu enésimo termo é igual ao primeiro termo, mais n menos 1 que multiplica a razão. Deixa eu só dar uma melhorada nesse R aqui. Legal? E quem é quem? Primeiro termo é esse cara aqui, 120. N menos 1 vai te ajudar a descobrir qual é o termo. E a razão é 5, que é o valor que você vai adicionando aí. Então, fica. Quem é seu enésimo termo? 180. Quem é seu primeiro termo? 120. Mais n menos 1 termos multiplicado pela razão. Então, 180 menos 120, né? Subtraindo 120 de dois lados da equação, vai te dar 60. 60, n menos 1 que multiplica 5. Dividindo todo mundo por 5, 60 dividido por 5 é 12. É igual a n menos 1, então, um número de termos. Somando um de cada lado, eu vou ter 13 termos. Fazendo que esse aí seja o décimo terceiro. Que beleza, hein? Dezembro vai estar chegando aí, pessoal. Letra C de cachorro louco. E não se fala mais nisso. Lembrando sempre que a gente tem aula todo santo dia pedindo para você deixar um like. Compartilhar com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E não mais naquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.